Fala galera, beleza? Bang na área aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês, mano Como vocês viram no título aí, velho Hoje o vídeo vai ser ensinando a como melhorar sua mira aí Em 100%, beleza? É muito simples, velho, é só baixar hack Pai, brincadeira, pô Não vai fazer que nem o cara lá da... Expectable, né, tá ligado, né, pai Não, brincadeira aí, pai Foda-se eles O negócio é o seguinte, mano A gente vai usar um aplicativo aqui Einlab, mano Esse aplicativo é bem famoso, e os profissionais de CS Todo mundo usa isso aqui, beleza? E pra te poder ter ele, velho Tu vai precisar da Steam, mano Então eu creio que vocês tenham Steam aí Se não tiver, baixa Steam Vocês vão vir aqui na loja Muito simples, vão vir na loja Vão vir aqui digitar Einlab Einlab Como vocês queiram pronunciar Vão dar Enter Aqui, ó, gratuito É de graça, né, mano? Com certeza, né, pai? Ah, acho que vai pagar isso aí Aqui, ó, gratuito Vai vir e vai clicar em jogar Ele vai baixar aqui Dá um minutinho pra baixar Vocês vão vir aqui Depois que instalar tudo Vão abrir ele Beleza? E o que que é o Inserilab, mano? Resumindo aqui Einlab é um... Pode dizer, é uma espécie de simulador de jogos Tá ligado? Simular a batalha Tiro, trocação Entendeu? E nele tu vai aquecer a mira Tá ligado? Vai aquecer a mão Os dedos E vamos lá Eu vou abrir ele aqui Aí já tamo nele aqui Como é que funciona, mano? Tu vai abrir ele aqui Vai vir em Settings Que é Configurações, né? Aqui, mano Como eu disse É um simulador Você não tem que simular Como é que vocês jogam, velho Se tu tá... Se tu vai usar pra outro jogo Tu vai escolher o jogo Que tu quer aqui, ó Como o Zula não é reconhecido Como um jogo Eu não sei porquê Não sei qual motivo Não tem Zula aqui, tá? Tem até Minecraft Mas não tem Zula Nada contra quem joga Minecraft É claro Aqui vocês tem que ver A sensibilidade que vocês usam, mano Eu jogo no Zula Minha sensibilidade é 0.250 Só que pra ficar igual Aqui é 500 Não sei porquê Mas a minha No 500 ficou igual Do Zula de 250, beleza? Aqui é o View É o FOV da arma É a distância da tela da arma Vocês vão ajustar isso aqui também, beleza? E aqui nada demais Vamos ajustar aqui a sensibilidade de vocês O View da arma E é isso, mano Vamos dar Save aqui Beleza E aqui, como é que vocês vão fazer, mano? Aqui é o seguinte, mano Vocês vão vir aqui em Training Vocês vão notar aqui, velho Que tem 6 modos pra praticar aqui, beleza? Eu vou passar os mais importantes Pra vocês Pra estar ajustando a mira O primeiro aqui é É cliques O cliques tem que ficar atirando as bolinhas Isso aqui é Memória muscular Memória muscular, tá ligado? Pra quando tu vê o inimigo Já atirar nele Na cabeça Tá ligado? Esse aqui, mano Isso aqui é pra reação E... Como se fosse uma Inlock, né, mano? O cara vai estar andando Tu tem que acompanhar a tua mira nele Como se fosse isso, ó Só que aqui no caso Tu vai acompanhar as bolinhas, beleza? Isso aqui é pra reação e... E é Inlock, vamos dizer assim Acompanhar a mira no cara, beleza? E esse aqui é pra tiros na cabeça Rajada Qualquer coisa, beleza? Ah, e aqui, rapaziada Se vocês quiserem configurar a mira de bolinha A mira de vocês, beleza? Se vocês configuram a mira de vocês querem, ó Grande, pequena Se vocês usam a mira de bolinha, mano Deixa eu ver se tem aqui a mira de bolinha Raio do circo Aqui tem a mira de bolinha, rapaziada, ó Vocês vão tirar aqui, ó Aí, se não tirar a mira de bolinha E deixa a bolinha, ó Aqui, ó Tá vendo? Ficou uma bolinha É, dá pra simular uma bolinha, vai Tem que ajustar a mira de novo agora Essa porra, beleza Tá, aqui, rapaziada Aqui vocês selecionam a resolução de vocês Que vocês usam no jogo, beleza? Eu uso a 1920x1080 Mas tem outras aqui No caso, se tu usa 1280x1024 Vocês vão ajustar aqui, beleza? E é isso, mano Frame on Maximus frame Não sei por que que tá assim Qualidade dos gráficos Vocês escolhem os gráficos Até o gráfico dá pra regular, rapaziada Então não tem desculpa Ah, meu PC é ruim, não vai rodar Aqui, ó Tu vai botar aqui no No mais baixo aqui, ó Fantástico Então, na verdade É Fantast Fantasted Que seria abaixo de rápido No caso Do meio pra cá É qualidade Do meio pra cima É velocidade No caso, ficar mais liso a tela, beleza? E é isso, mano Não tem muito o que fazer Dá save Aqui Vocês vão botar em fullscreen Beleza? Vai dar save Settings Agora nós vamos pro training lá, beleza? Vamos começar aqui pelo Glidshot Que seria os tiros Aí vocês vêm aqui Vocês vão escolher Select map Vocês vão escolher o mapa Eu uso esse grey box mesmo Eu acho da hora ele Vocês vão selecionar Arma que vocês querem jogar Eu vou escolher a KM Que é o mais próximo Que tem de algo E no Zula, beleza? Aí tem com a pistola Desert Eagle Minha IP5 E tu pode escolher Arma que tu quiser, beleza? Select Avatar Não dá pra trocar Eu acho Nunca tentei Só só não dá Play Task Beleza? Play Task Aí ele vai carregar aqui No canto 25%, 45%, 100% Beleza? Carregou Clique em qualquer botão Aqui e ele vai começar Dá um cliquezinho E já começa aqui, beleza? Vamos começar aqui Notem que isso ativa uma bolinha Não vai tudo o outro Beleza? Não estou pegando Moro muito lá, rapaziada Só tem que olhar uma bolinha Aí Vou não ter problema Você vir aqui É um zininho Vou mexer Estou na boquete Eu vou fazer Não tem problema Tipo lá Vai ficar lento Vou tirar a lenta Agora que ele começa Tem tempo Que vai começar a calcular Vai ser aqui Eu sou má Ele vai ficando rápido E tal Cara, o que não é bastante O que eu estou falando É um zininho 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 Claro, tem um tempo Determinado ali Para a gente Vai rapidão Acabou Minha precisão foi 94 Eu acabei errando Acho que foi uns 2 ou 3 tiros ali 4% Aqui diz a precisão A pontuação Kill total Alvos Time to kill Kill seconds Beleza? Então é isso Agora vamos para o próximo lá Beleza? Vai vir e sair Vocês vão vir Training de novo Aqui Para ele carregar Beleza? Deixa eu ver se está gravando Está gravando Show de bola Só vir em training E agora vamos jogar Esse aqui Esse aqui é muito bom Rapaziada Vocês tem que acompanhar A bolinha com o mouse Não precisa tirar Vou selecionar Vou selecionar aqui Play task Beleza? Vamos lá Vai carregar aqui Beleza? Aqui ele mostra um vídeo Uma prévia de como É para te fazer Beleza? Vou clicar com o mouse aqui Clica em tobeguinho Clica em qualquer lugar E agora você tem que acompanhar A bolinha Beleza? Como vocês forem acompanhar O boneco para tirar No Zula Beleza? Ó Acabei de dar uma pinadinha ali Tem que acompanhar bem rapidinho Tá vendo aqui? Beleza? Vamos começar a ser rápido Nisso aqui Pode apostar que vai matar Muito boneco no Zula Olha lá Isso aqui ajuda demais Rapaziada Olha lá Tu vê? Elas vão dando bem rapidona Parece que é fácil Mas é difícil É difícil um pouco No começo Beleza? Tem que acompanhar elas aqui Bem de boinha Não precisa tirar É só ficar com o mouse Em cima mesmo Beleza? Bem simples mesmo Depois de um tempo Tu vai fazer automático Movimentos Beleza? Isso é tudo A memória muscular O cérebro é um músculo Então a gente tem que exercitar ele Beleza? Serve para qualquer jogo Para qualquer coisa na vida Porque eu tenho que usar o PC É claro Precisão 56 Eu não consegui acompanhar Muito bem as boinhas Para muito tempo Beleza? Mas com o tempo Vocês vão brincar Nisso aqui E aí vocês vão aumentando A dificuldade Beleza? E é isso rapaziada Agora Vamos para a segunda parte Que é no Zula Beleza? Então galera Agora a gente está na parte Do Zula aqui E o que vocês vão ter que fazer Vocês vão ter que ver A sensibilidade Vocês usaram a sensibilidade baixa Lá? Vocês jogam a sensibilidade baixa aqui Jogam a sensibilidade baixa aqui Jogam a sensibilidade alta aqui Tu vai treinar com a sensibilidade alta lá Agora a gente vai botar em prática Olha a resolução que eu falei Eu jogo na 1920x1080 Tráfico no mínimo Contraste na metade Às vezes eu levanto um pouco aqui Mas pouca coisa Aí é isso A sensibilidade de vocês A minha é 0.250 Que fica igual a 0.500 lá Beleza? Esse baixo Agora nós vamos achar Favela para jogar Beleza? Ó Esse mapa aqui É muito bom para isso Tá ligado? Esse mapa aqui é muito bom Rapaziada O que aplicou lá, mano? Tu vai botar aqui Beleza? Ó Vai ajustar a mira Esse mapa aqui é muito bom Rapaziada Mapa Grande Muitos players Modo DM é 16 Tem que matar 16 caras Vou dar gol de novo Nesse saldo aqui Vamos lá, rapaziada Daí gol aqui de novo Só para dar uma Umas playzinhas aqui No mapa favela Vamos lá Vamos botar em prática, né, pai? Botar em prática Lá o que vocês treinaram Recomendo ali Uma horinha Antes de entrar no Zula Meia hora De meia a uma hora Pode apostar aí Pode notar aí, mano Vocês vão melhorar bastante Se não melhorar, mano Pode dar dislike no vídeo aí Se tá ligado O que é isso, meu filho? Nossa, tem uma pinadinha ali Ainda bem que deu HS Não foda isso Não foda isso Os caras da respawn aqui embaixo Pegam subindo Deu um cara aqui já Que eu escutei Tá aqui, ó Tem que tentar dar só HS Beleza, rapaziada? Muito bom Acaba só HS A milha tá subindo demais Ah, setup pra vocês Que eu recomendo, ó Redutor de recuo E taxa de disparo Beleza? Tirem a troca rápida Que não vale muito a pena Ter troca rápida Tira a troca rápida E bota A taxa de disparo junto Beleza? Com o redutor Vai por mim Melhorar bastante Que a rajada Como é que pode dizer A arma tira mais rápido E tem precisão Ó a rajada que eu dei no cara Mas ele também tem uma rajada forte Em mim, hein Entendeu? No começo a gente estranha Mas depois vai indo Beleza? Vamo lá Poxa, cadê os caras do mapa? Vendo Tem uma pinadinha no cara ainda Meu Deus O que vamos, né, pai? Bora O cara lá Vai no portão Deu a cara Ele voltou, hein Eu vi lá Bem no relance Quando eu virei O cara tava lá, hein Tava perdido Vem cá, maninho Tava perdido Eu tô com lag de vídeo Beleza Não era pra mim Tá com lag Mas beleza Deve tá com algum outro Aplicativo aberto O cara me rajou Todo já Tinha Nossa Respaldinho do cara Bem bom, hein Só uma Acho que tem um cara ali embaixo Tá vendo aí, filhão Nossa, levei o cara na H ainda Que isso Vem não, papai Eita Nossa Aí eu pedi pra morrer, né Pedi pra morrer Vou descarar aqui Aí, faltou bala Ah, faltou bala, mano Vou pegar mais uns quilosinho aqui Ixi, não pega não, velho Nossa, já dá seca aí no peito do cara É isso, rapaziada Só matar esse cara aqui Vou encerrando o vídeo, hein E o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada Beleza? Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Tamo junto Valeu Fui E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal